Bom, ainda aqui na primeira feira de artesanato da cultura, vamos conversar com o Elan, ele que é chefe de gabinete, vamos conversar também com o prefeito Gilberto Esteves. Elan, mais um evento em que a prefeitura se envolve e que eu tenho certeza que é um evento que valoriza o trabalho da terra como os artesanatos, por exemplo. Com certeza, é muito importante a gente poder valorizar o trabalho dos arcesãos, enriquece a nossa cultura e um povo sem cultura é um povo pobre, de fato. Eu fico muito feliz em poder estar aqui prestigiando o evento, aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os envolvidos, principalmente o secretário agora à frente da pasta, Felipe Baltazar, O Zé Adilson, que deixou todo esse trabalho encaminhado, a Solange, a Luciene, o prefeito, que sempre apoiou muito, sempre buscou muito que isso acontecesse aqui no município. E é com grande satisfação que a gente vê acontecendo, o evento está muito bem feito, acredito que a população vai prestigiar, precisa prestigiar e tomara que seja o primeiro de muitos. E que venham mais artesãos, né? Sim, com certeza, que venham mais, que a população possa comparecer, possa prestigiar, que isso engrandece, se enriquece o nosso município e através disso a gente impulsiona o nosso turismo também, né? Verdade. Prefeito, mais um evento em que o município valoriza o cidadão da terra. Hoje, especificamente, falando sobre artesanato. Eu tenho certeza que muita gente que não veio vai se arrepender de não ter vindo porque é uma oportunidade que tem de aparecer, não é isso? É verdade, Tony. Essa é uma postura que a gente tem desde o primeiro mandato, né? Eu sempre cobrei isso da equipe, que a gente desejava ver esse movimento em favor das pessoas que criam, né? O artesão, o artista plástico, o fotógrafo, as pessoas que têm ideia, qualquer pessoa que tenha algum tipo de ideia, que se aproxime do poder público para a gente poder apoiar, estimular, organizar, né? Como você está vendo aqui, uma feira de artesanato muito bem organizada. É claro que isso já está aí há um ano sendo trabalhado, expondo todo sábado e domingo na Praça João Werneck. Mas hoje aqui de forma coordenada, num tempo em que a população pode ser mais participativa, chamá-los para aqui nesses quatro dias. Também com a música, porque os músicos, os artistas que se beneficiaram da Léo de Irblanc vão se apresentar aqui também. É um espaço aconjegante, o entorno tem estacionamento, é logo ao lado da prefeitura, né? Então, são convergências, o tempo também ajudando mais sem a chuva, o retorno do povo se encontrando sem a pandemia. Então, é isso, a gente quer estar estimulando. Nós não podemos fazer nada sozinho. Então, é uma parceria, poder público, cidadão, sociedade civil. E nesse primeiro momento está aí, os artesãos. Daqui a pouco, né, a gente está fomentando muita coisa. Eu sempre quis que nós tivéssemos, num teatro aqui, um festival de piadas amadoras, né? Aquelas piadas saudáveis, né? Que estimulam a criação, o riso. Também um festival, uma gincana de fotografias, né? O nome não é gincana, é um curso de fotografia, com curso de fotografias. A Secretaria de Meio Ambiente fez um, mas eu queria, assim, um concurso mais abrangente ainda. Você sabe como é que é? E a gente vai conseguir fazer, vocês vão ter a oportunidade de mostrar. É assim, é aquela coisa, né, de água mole em pedradura, um dia a coisa desperta. Porque nós temos uma natureza exuberante. E hoje, com o recurso do celular, né, você pode fazer vários ângulos de uma mesma paisagem, que vai surpreender. Esse dia eu vi uma foto da Igreja Matriz, de São José, dos fundos. Eu falei, meu Deus, a gente está acostumado a ver sempre a foto de frente, de frente, de frente. Alguém foi, fez a foto e até uma pintura. Então, aquilo desperta a gente. Então, a gente espera que esse seja um primeiro momento de muitos e de vários segmentos. E nessa iniciativa ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo, porque, assim, esse ganho que a gente se refere é o ganho social, é o ganho psicológico, né? Alguém que está ali com aquela barraquinha, os produtos expostos, de repente ele está um pouco constrangido, mas ao lado dele tem um outro também, que é artesão. Do outro lado, o outro. E assim, eles se entrosam, se estimulam, trocam experiências. Alguém chega e coloca uma ideia também. Enfim, esse aqui é o bacana do entrosamento, né? E a gente está aí para apoiar no que for necessário. Obrigado, prefeito. Obrigado, Elan. Está aí as palavras do prefeito Gilberto Esteve e também do chefe de gabinete, Elan.